Salve, salve, nação gremista! Seja bem-vindo mais vídeo aqui no canal Imortal, o canal mais copeiro do YouTube. Vamos falar um pouco das últimas informações, né, dessa segunda-feira do Grêmio. A gente que foi pego de surpresa, né, cara? Hoje o Grêmio anunciou a saída do Paulo Luz, vice de futebol do Grêmio. Junto com ele sai Celso Mati e Cláudio Evangelista Tavares, cara, né? Eu achei que o Paulo Luz continuaria, com certeza, nesse Grêmio em 2021, achei que ele ia ficar. Mas pra mim, granto que pro torcedor também, pra vocês, é uma grande surpresa, né? Nunca a gente imaginou que o Paulo Luz sairia. E, cara, pelo que a gente tá sabendo, o Carlos Amadeu vai assumir ali aquele meio cargo de vice-presidente. Vai ser meio que diretor de futebol também do Grêmio. E nos títulos de 2016 e 2017, ele fez muito essa função, né, o Carlos Amadeu. Então, cara, o Carlos Amadeu vai ficar em cima, vai ter muita cobrança, sim, como foi alguns anos atrás. E com essa nova gestão aí do Paulo Luz, não teve muita cobrança. O Paulo Luz também passou muito pano, na verdade, né, nos erros do Renato. E espero que a gente tenha alguma mudança. E, de fato, como o Bolzão falou, tá tendo, né, depois dessa final que a gente perdeu ontem pro Palmeiras, no Allianz Parque, muitas surpresas. Só que anúncios ainda não aconteceu. Como eu falei no vídeo passado, o Grêmio tem interesse no Cássio. Tem o Túlio Flores, que pode estar vindo pro Grêmio. Mas vamos esperar as próximas horas sobre os novos reforços. Outra coisa também que foi anunciada, Márcio Meira. Márcio Meira tá fora do Grêmio, ainda bem, né. O Grêmio que deu pra gente ver ontem, em 15 minutos o Grêmio conseguiu atuar em alto nível e depois o Grêmio morreu. O Grêmio não tem aquele pulmão como teve em 2017, 2016 e a metade de 2018 ali. Depois disso o Grêmio morreu, o Grêmio não tem preparo físico. Graças a Deus, cara. Márcio Meira volte lá pra Tailândia, acho que lá é o lugar dele, né. E, cara, vamos falar da lista da Libertadores. Quarta-feira o Grêmio tem um jogo importante. O Grêmio precisa vencer. A gente precisa fazer o resultado em casa. Porque na altitude vai ser complicado. Por que eu falo que vai ser complicado? O Grêmio não tem preparo físico. Se um time de futebol com preparo físico excelente já é complicado jogar na altitude, imagina com um time que consegue atuar 15 minutos e depois morre. Aí imagina atuar 3 mil metros acima do mar. Então é muito difícil. É difícil. Eu espero que o Grêmio golee esse time agora na estreia da pré-libertadores. Espero que a gente golee eles pra não passar vergonha lá na altitude, cara. É um jogo importantíssimo. A gente precisa vencer pra depois pegar o outro vencedor de Independiente Del Valle. O outro clube até não me vê na memória. Mas a gente é obrigado a fazer um resultado positivo pra depois passar de fase. Quero conversar com vocês sobre a lista do Grêmio. A lista do Grêmio pra essa pré-libertadores. Paulo Vitor, Vanderlei, Breno e Adriel. Pra mim, Breno ou Adriel tem que ser o goleiro titular. Se eles falarem que vai ter mudança, a mudança tem que ser quarta-feira. Não interessa se Breno ou Adriel são o novo. Eles são ótimos goleiros. Por mim, Adriel ou Breno, titular, excelente. Outra coisa, defensores. Vitor Ferraz, Leonardo Gomes, Wanderson, Guilherme Guedes, Felipe Albuquerque, Diogo Barbosa, Cortes, Pedro Jeromel, Kahneman, Rodrigues, Brás, Paulo Miranda, Emanuel e Juan. Esses são os laterais direito, esquerdo e zagueiro. Na minha opinião, se o Leonardo Gomes estiver com condição de jogo, ou até o Wanderson, cara. Põe o Wanderson, dá ritmo de jogo pra ele, que esse guri vai ser o titular da lateral direita do Grêmio. No outro lado, cara, tem que ser o Diogo Barbosa. Tem que ser o Diogo Barbosa até o Grêmio se encontrar, cara. A gente precisa de velocidade nas laterais. Mecampistas, Michel. Michel, que tava no Fortaleza, veio de lesão de lá. Foi escrito e, cara, pode se jogar a Libertadores com o Grêmio. O Grêmio vai aproveitar o Michel. Michel, Pinares, Matheus Henrique, Maico, Lucas Araújo, Darlan, Lucas Silva, Everton, Alisson, Fernando Henrique, Jonathan Varela, Tassiano, Kaique, Jean-Pierre, Isaac e Pedro Lucas. Cara, sinceramente, Jean-Pierre, banco. Banco pro Pinares. Banco pro Pinares. Outra coisa. O PP tá inscrito na Libertadores. Tá inscrito. Pra mim, tem que ir pro banco no lugar do Ferreira. Pra mim, Ferreira tem que ser titular na quarta-feira. Jean-Pierre, banco pro Pinares. E PP, banco pro Ferreira. Tem que ter mudanças no time principal do Grêmio. Tem que ter mudanças. Eu tenho certeza que isso vai mudar. Atacantes. Elias Ferreira, Guilherme Azevedo, Léo Chu, gurizada. Já quero falar dele com vocês. Léo Chu, Diego Tchurim, PP, Diego Souza, Luiz Fernando, Leonardo Pereira, João Paulo e o grande centroavante, Ricardinho, que é o goleador da base do Grêmio. Cara, no centroavante a gente não precisa mexer. O Diego Souza é o cara da vez ali, não precisa mexer. Na minha opinião, quero a opinião de vocês nesse vídeo. Pra mim, Pinares tem que ser o titular no meio-campo do Grêmio. Tem que dar 10 pra ele. Tem que dar 10. Ainda teve uma acomodação com o pai do Jean-Pierre. Falando mal do Renato. Falando que o Grêmio não treinou em Atibaia. Tá certo o pai do Jean-Pierre. É que o problema é que o Jean-Pierre não veio numa boa fase. Já engrossou o caldo pro Jean-Pierre, né? Isso vai dificultar bastante ainda a volta do Jean-Pierre em atuar em alto nível. Porque perdeu. Perdeu moral. Se já não tinha, ficou pior ainda com o elenco do Grêmio, com os diretores, com o Renato. Foi uma declaração bem forte. Mas o pai do Jean-Pierre falou a verdade. Falou a verdade. E vamos falar do Léo Chu, gurizada. Léo Chu. Se não for usar o Ferreira, bota o Léo Chu. Eu vou deixar a foto aí da frente que eu tirei do Instagram dele. Ele chegando hoje pra treinar, né? Veio de empréstimo do Ceará. E vai começar a treinar com o Grêmio hoje. Começou a treinar hoje com o Grêmio. Tá aí a frente. Seja bem-vindo, Léo Chu. Eu espero que tu dê muito certo no Grêmio. Já que o Pepe já tá vendido pro Porto. Não tá nem aí mais pra nossa camiseta. Léo Chu, seja bem-vindo. Ferreira tem certeza que vai jogar muita bola. E Elias também, cara. Elias também. Vai jogar muita bola. Esses caras têm que dar oportunidade pra base, senhor Renato. Chega a te passar pano no Jean-Pierre. Chega a te passar pano no Pepe, cara. Os caras não tão nem aí mais. Pepe já tá vendido pro Porto. Ele sabe que jogando ou não, ele vai embora na metade do ano. Então tem que dar ritmo pro Ferreira. Tem que dar ritmo pro Léo Chu. Tem que dar ritmo pro Elias. Esses caras merecem jogar no time de cima do Grêmio. Beleza, gurizada? Peço a opinião de vocês em relação a essa lista de inscritos na Libertadores. O Grêmio precisa do resultado, como eu falei, na quarta-feira. Pra não passar vergonha na altitude. Vocês colocariam Ferreira, Léo Chu, um time principal, sair jogando? Vocês colocariam o Pinar? Bom, o Pinar a gente sabe que vai ser o titular. A pergunta é, vocês colocariam o Léo Chu, Elias, Ferreira? Ou colocariam o Wanderson também? Essa é a minha opinião. Peço pra vocês deixarem um like nesse vídeo. Deixarem um comentário em relação das informações que aconteceram no Grêmio. Saída do Paulo Luz, Celso Mate. Quero a opinião de vocês nesse vídeo. Beleza, gurizada? E bora pra mais uma Libertadores. O negócio agora é torcer pro Grêmio ainda. Não tem nada essa de, ah, o Grêmio não vai... O Grêmio vai continuar a mesma coisa no ano de 2021. A gente espera melhoras. Beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E tamo junto.